Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te nos meus versos Oh Brasil, samba que tá, bamboleio que faz ginga Oh Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Oh Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Deste Brasil que canto e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha, ajeita nas cadeias que ela sabe dar Olha, ajeita nas cadeias que ela sabe dar Olha, ajeita nas cadeias que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Deixa, canta de novo o trovador A merengor e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, Brasil Pra mim, pra mim, Brasil 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 policies